Bem-vindo ao restaurante animal. Aqui servimos todo mundo. Menos quem é gente. Boa comida. Gentileza ao servir. Atendimento rápido. O nosso restaurante é pra todos. Tipo de bicho interessante. Uau, repete o cachorro gordo. Traz logo um osso, senão eu morro. Nhauuu. Deixe o pesco, por favor, senhor garçom. Ele é só um chocão do café de mim. Sai correndo todos os caminhos de mim. O macaco não para de pular. Pega sua banana e vai pular em outro lugar. O macaco não para de pular. Pega sua banana e vai pular em outro lugar. Ele gosta de subir para a direção e ele consegue até a gestão. A vaca gosta de passar muito bem tranquila. Nem se incomoda em se ar na fila. Minha, 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 senhor garçom. Então, peixe feio que o pessoal arromba. O leão, todo mundo sabe como é. Ninguém tem coragem de agarrar o seu filé. O elecante corre pra pegar o amendoim. O avestruz, para ajudar na digestão, come pedras, qualquer uma, até zircão. O avestruz, para ajudar na digestão, come pedras, qualquer uma, até zircão. A vaca consegue passar bem tranquila. Nem se incomoda em esperar a fila. O leão, todo mundo sabe de tudo. O leão tem coragem de atrasar o seu filé. O que é que está com fome, quer uma minhoca para comer? O que é que está com fome? O que é que está com fome, quer uma minhaca para comer? A galinha entra ciscando e joga nele pra eu sair ciscando. O que é que está com fome, quer uma minhaca para comer? O que é que está com fome? Obrigado.